Elias no Carmelo, os profetas de Baal desafiou, sacrifício no altar ofereceu. Com o fogo do Espírito, Deus lhe respondeu. Somente o revoltado sacrificará, porque ele não aceita se curvar. Uma atitude é o que Deus quer, um sacrifício pela fé. Somente assim Deus responderá, o sobrenatural acontecerá. O Deus de Elias não morreu, ele vai cumprir o que prometeu. Vida por vida, tudo ou nada, assim Elias foi para o altar. Vida por vida, no Monte Carmelo, o Espírito Santo vai fazer. Tô que crer, fonte de vida. Somente o revoltado sacrificará, porque ele não aceita se curvar. Uma atitude é o que Deus quer, um sacrifício pela fé. Somente assim Deus responderá, o sobrenatural acontecerá. O Deus de Elias não morreu, ele vai cumprir o que prometeu. Vida por vida, tudo ou nada, assim Elias foi para o altar. Vida por vida, tudo ou nada, assim Elias foi para o altar. Fui para o altar, vida por vida, no Monte Carmelo, o Espírito Santo vai fazer. Do que crer, fonte de costa, fonte de vida. Fonte de vida.